Rapazes, Senhor amados, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo aqui. Esse é o canal No Alvo, eu sou o Anderson Leis e hoje eu quero falar com você a respeito de um pecado que não tem perdão. E muitas pessoas têm essa dúvida, será que eu cometi esse pecado que não tem perdão? Será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é isso? Bom, nós vamos tirar a sua dúvida agora, aqui no quadro Tem na Bíblia. Bom, gente, de volta aqui eu quero falar com você sobre essa dúvida. Será que eu cometi um pecado que não tem perdão? E agora não adianta o que eu faça pedindo perdão para Deus, ele não vai me perdoar? Será? Muitas pessoas então têm o receio de terem cometido esse pecado que não tem perdão, sem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo que a Bíblia fala, especialmente antes da sua conversão. Às vezes a pessoa vem para Jesus e acha, antes de eu me converter, eu posso ter cometido esse pecado, então agora eu aceitei Jesus, então eu não vou ser perdoado. Será que existe razão para tal medo de ter cometido esse pecado? À primeira vista parece que não, pois mediante o sangue derramado na cruz por Jesus, nossos pecados estão perdoados. Ou seja, a partir do momento que Jesus morreu na cruz, estamos perdoados. 1 João capítulo 2 fala sobre isso, versículos 1 e 2. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14 falam sobre isso. Mas a Bíblia fala sobre um pecado, ela fala sim sobre um pecado ao qual não há perdão, que é então essa blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem alertou isso foi o próprio Jesus. E ele falou isso em Marcos capítulo 3, versículo 28 ao 29, diz assim, Tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E aí preste bem atenção no que está escrito aqui para você não se confundir. Aí as pessoas pensam assim, ah, então eu posso blasfemar contra Deus, contra Jesus, mas não contra o Espírito Santo, não é isso que está dizendo. Então você tem que ter isso em mente, o Espírito Santo é aquele que me convence do pecado, é aquele que me convence do juízo, e é aquele do qual eu preciso para me levar até Jesus, porque é ele quem vai me convencer de que eu estou errado e que eu preciso de Jesus. Ponto. Então tenha isso em mente no momento, ok? Para você lembrar quem é o Espírito Santo. O fato é que Deus pode perdoar todo e qualquer pecado, independente de como ele nasceu, da natureza dele, da duração, do alcance dele, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Isso é o que a Bíblia está dizendo, então o próprio Deus fala isso na palavra. Confesso que isso não deixa de ser algo que é assustador. Se você está ouvindo isso pela primeira vez e não entende isso, você vai ficar meio assustado. E se eu cometi esse pecado, eu estou dentro da igreja e vai, será que eu vou para o inferno agora? Ai meu Deus! E a gente fica, se a gente não tem esse discernimento e entendimento, a gente acaba ficando assustado mesmo. Confesso que é assustador para as pessoas que ouvem isso e não tem esse discernimento. Portanto, parece existir alguma razão para muitas pessoas ficarem aflitas com essa situação. Mas, que pecado é esse? Para o qual não há possibilidade de perdão? Essa dúvida nasce na natureza da falta de entendimento desse pecado sem perdão. Então, essa dúvida acaba nascendo de forma resumida. E para resumir, trata-se da rejeição total e definitiva pela pessoa do Espírito Santo. E sendo assim, uma pessoa verdadeiramente convertida não pode ter cometido esse pecado. Pois ela só chegou a Deus pela ação do Espírito Santo na sua vida. É o que eu falei. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. E ele vai levar o homem até Jesus. Então, se você está dentro da igreja, você não cometeu pecado contra o Espírito Santo. Como que então se comete, Anderson, esse pecado contra o Espírito Santo? Quando você rejeita a ação dele na sua vida e não quer saber de Jesus, não aceita o Senhor Jesus. Pessoa que não aceitou e morreu no ateísmo, por exemplo, essa pessoa está rejeitando o Espírito Santo. Está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, uma pessoa que se converteu e está dentro da igreja e aceitou o Senhor Jesus, mesmo aquelas que se desviou por um tempo, mas volta para Jesus, essas ainda não blasfemaram. Brasfêmia é aquela pessoa que fica a vida toda, até a sua morte, rejeitando Jesus. Não aceita o que o Espírito Santo está dizendo. Ou até de forma resumida, simplesmente fala, eu não quero mais, deixa de me perturbar. Eu não quero saber disso. Eu já vi pessoas fazerem isso e morrerem sem salvação. Essas pessoas cometem o pecado eterno porque elas não aceitam Jesus. Elas morrem sem salvação. É essa blasfêmia que não tem perdão, porque essa vai fazer a divisão entre aqueles que aceitaram Jesus e os que não aceitaram Jesus. Os que vão herdar a vida eterna junto com Jesus e os que vão herdar a vida eterna junto com outra coisa que não é Jesus, você já entendeu, aqueles que vão para o inferno verdadeiramente. É dura a palavra, mas é isso que vai acontecer. Em outras palavras, quem se preocupa se cometeu o pecado sem perdão é porque, calma, certamente você não cometeu. Simples assim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deus abençoe sua vida. Que tenha sido esclarecida essa dúvida. Que teu coração esteja mais leve, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, de deixar seu joinha. Deixar aquele like faz muita diferença aqui pra gente. E compartilha esse vídeo com todo mundo aí pra tirar essa dúvida do pessoal, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá uma chance aí pra gente com vídeos que nós vamos com certeza tirar essas dúvidas de vocês. Falar sobre teologia, falar sobre a palavra aqui no canal no Alco. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. E se inscreve no canal.